Vou banindo pela terra e ar Vou banindo pelo fogo e mar Vou banindo, vou banindo pra purificar Vou banindo, vou banindo pra exterminar Vamos lá, vamos lá Começando o vídeo em 3, 2, 1 Olá, Série de Luz! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Magia e Bruxaria Natural Meu nome é Wiken e hoje nós vamos tratar do tema Nomenclaturas na magia e os níveis de magia também Bom, se você já gosta desse tema, já curte aí pra gente Deixe seu comentário se você conhece os níveis de magia Se você não conhece mais pro final desse vídeo Eu tenho a certeza absoluta que você vai conhecer E vai entender, que é o mais importante, não é mesmo? Então se você gosta desse tema, curte aí, compartilha, comenta Ative o sininho de notificação e se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito, por favor, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pro tema do vídeo E abençoado sejam! Então, pessoal, quero começar com uma frase de Alistair Crowley Que diz o seguinte Magia é a ciência e a arte de provocar mudanças de acordo com a vontade Portanto, magia é a ciência e a arte de provocar mudanças Que ocorrem em conformidade com a vontade Essas mudanças ocorrem em que esfera ou plano? Segundo a Alistair Crowley, elas ocorrem no mundo material Portanto, no plano físico, tá? Mas aí, segundo Dion Fortune Que é uma das maiores conhecidas ocultistas britânicas do século Ela diz que essas mudanças também ocorrem na consciência individual do mago Então, pra gente entender todo esse processo de magia A gente precisa entender, né? Pra gente entender os níveis de magia A gente tem que entender aonde eles estão e o que são Então, nós precisamos entender aonde eles se encaixam Em qual esfera esses níveis de magia se encaixam Segundo Dion Fortune, a gente, como mago, como magista Essa magia, ela se encaixa na nossa consciência individual Segundo a Alistair Crowley, ela também se encaixa no mundo material Tá bom? Então, magia, ela fica entre aí Segundo esses dois maiores ocultistas Fica entre a consciência do mago e o mundo material Então, entre esses caminhos existe, então, esse mundo energético Esse mundo espiritual, beleza? Nós temos vários tipos de nomenclaturas, tá? Os primeiros dois tipos de nomenclatura que nós podemos encontrar é Magia pragmática e magia dogmática O que será que é isso, né? Magia dogmática nada mais é aquilo que o mago consegue fazer Ou seja, a magia provocar a mudança de estado de um lado para o outro Como a Alistair Crowley dizia Translocação energética Sem utilização de símbolos específicos E que remetam uma importância para esse mago Ou seja, na magia dogmática se pratica magia com símbolos alheios Ou seja, não tem um apego emocional Não tem um apego ancestral neste objeto e neste amuleto e etc E na magia pragmática nós temos sim já esses símbolos Que são específicos e são conhecidos E que tem um apego emocional, um apego ancestral Muito grande, tá bom? Também é comum encontrar em alguns lugares Em livros majoritariamente de magia ancestral Encontrar o termo ressurgência atávica Esse termo de o fator de ressurgência atávica Ele fala sobre essa conexão com o ancestral Então com nossos ancestrais ele trata desse tema Atávica significa esse ancestral, esse ressurgimento Quando nós temos essa conexão com os objetos Sei lá, quero fazer um feitiço Tem um anel aqui da minha mãe que faleceu Da minha tia, da minha avó Então isso é um fator de ressurgência ancestral Onde a energia do seu ancestral Ressurge a partir deste objeto E aí nós temos aí uma magia pragmática Não só também com coisas ancestrais Mas algo, por exemplo, que você tenha muito apego Por exemplo, eu quero fazer uma magia Um feitiço para âncora Estou fazendo muita projeção astral Estou passando muito mal à noite E aí eu quero fazer um feitiço âncora Para que eu não saia em projeção astral Eu vou usar então uma magia pragmática Um feitiço pragmático de apego Onde um amuleto te prende Te ancora Para que você não seja projetado E faça aí uma viagem astral Para vocês terem ideia, pessoal A magia dogmática ficou um pouco para trás Não está muito mais usual Hoje em dia se utiliza muito mais magia pragmática Aleister Crowley praticou algum pouco Do que a gente lê, né A gente vê que ele praticou em alguns momentos Magia dogmática Mas a magia pragmática prevaleceu em sua vida E não só na vida de Aleister Crowley Mas também na vida de Franz Bardon Pascoal Berberle, Randolph Austin Osmond Sperry E, óbvio, o Aleister Crowley Não só esses, mas muitos outros magistas Muitos ocultistas famosos Praticaram magia pragmática E muitos hoje da atualidade Praticam também, tá Isso é uma forma de potencializar nossa magia Ou seja, quando eu tenho um apego Ancestral, emocional De alguma forma Algum relacionamento com aquele amuleto A magia, ela fica muito mais potente Ok? Seguindo, né Essa linha de raciocínio Por isso que Dion Fortune fala Que a magia fica na consciência do mago Então tá muito atrelado à consciência E o mundo material A nossa consciência Ela se liga ao material E produz essa modificação Tá? Então quando a nossa consciência Se interliga nesse mundo material Ou seja, eu tenho algo Pra me palpar Eu tenho algo palpável Que é de uma importância Muito relevante pra mim A magia acontece Com muito mais facilidade Ok? Temos também, pessoal Cinco atos mágicos E são eles Evocação Divinação Encantamento Invocação E iluminação O que são eles? Tá? Evocação O próprio nome diz Evocação Ou seja, exterior Então algo que está exterior a nós Tá? Vocação de chamar Né? Então Traduzindo ao pé da letra A palavra seria Chamar para fora Tá? Essa expressão Evocação Ela é muito utilizada Também pra Banir Quando nós fazemos Evocações Nós fazemos Algo que está exterior a nós Também E obrigamos Né? A sair do ambiente Evocação Geralmente É muito atrelada A banimento A obrigação A obrigar Alguma entidade Específica Nunca a divindade Porque divindade A gente nunca obriga Mas A evocação Ela está muito atrelada Com Obrigar Uma entidade A algo Ou tomar a força Alguma energia Quando a gente evoca Alguma energia E muitas das vezes Aí Em alguns rituais Sem a permissão Tá? É Então a evocação Está muito Ligado a isso A exterior Né? Evocação Chamar para fora Também Exorcismo É uma forma de evocação Né? Tirar Algo que está dentro Ou Um ser que está dentro De alguém Para fora Para evocar Essa entidade Tá? Já na invocação Ou seja Invocação Para dentro Nós chamamos Para dentro Nós chamamos Para nós Nós clamamos Entendam a invocação Como um pedido De ajuda Né? Um pedido De comparecimento E não Uma obrigação Como a evocação Ela Sujeita Tá? Então invocação É chamar Para dentro Nós podemos Muitas das vezes Invocar Arquétipos Né? Nós podemos Invocar também Epitetos De entidades Né? De divindades E também Fazer Com que esses Epitetos Façam parte Da nossa vida Por exemplo Eu quero Que Um epiteto De afrodite Que seja Mais Amoroso Né? Que eu Tenha esse epiteto Então eu invoco Eu peço Isso Para que isso Faça parte De mim Também podemos Invocar Para fazer parte Dos nossos Rituais Convidar Essas entidades Propriamente Ditas Com círculo Mágico Tudo com muita Segurança Para fazer parte Do nosso ritual Também podemos Invocar Tá? Então invocação É chamar Para dentro Trazer Né? Chamar E não Obrigar A invocação Ela está muito Atrelada Muitas das vezes Em acabar Que obrigando Certa entidade Ou certo indivíduo Ser Fazer alguma coisa Ou até mesmo Ceder a energia Tá? É O encantamento Ele é A As frases Né? São frases Que você coloca No seu feitiço Na sua ritualística Para que você É Objetive O seu intento Mágico Ok? Então o encantamento Ele facilita muito Ele pode ser rimado Ele pode ser não rimado Ele pode ser poema Pode ser música Pode ser como você quiser Desde que você tenha Uma segurança Em dizer aquilo Em fazer O seu encantamento E aí nós temos A divinação A divinação Pessoal Nada mais é Do que o ato De adivinhar Ou seja Utilizar Aparatos mágicos Oráculos Utilizar Instrumentos mágicos Para adivinhação Tá? É muito também Utilizado A comunicação Com seres espirituais Para também adquirir A ciência De acontecimentos Futuros Ou acontecimentos Que estão acontecendo No momento Ou até Os que já Aconteceram Tá? Então a divinação Ela se trata Dessa Adivinhação O ato De adivinhar Ok? E o último Ato mágico Pessoal É a iluminação A iluminação É você fazer Com que Algo seja iluminado Algo seja abençoado Ou proteger algo Quando nós protegemos algo Nós cometemos O ato mágico De iluminação Fazer uma camada Em volta De luz Ou de proteção E etc Para que Nada entre Então a iluminação Ela é algo Muito utilizada também Por mais que as pessoas Não veem Não entendam Mas a iluminação É um ato mágico Muito comum No nosso dia a dia Quando a gente Por exemplo Fala Que os deuses Te abençoem Nós estamos Desejando Uma iluminação Para aquela pessoa E isso também É um ato mágico As vezes Inconsciente Nós fazemos Atos mágicos Também Não que Ele Não que Esses atos mágicos Terão Grande importância No que diz respeito A um feitiço Propriamente dito Não seria Um feitiço Mas seria Um ato Mágico Ali De bem dizer Então a iluminação Ela está muito Atrelada A isso Ok Dentro desses Esses atos mágicos Nesses cinco atos mágicos Nós temos Cinco níveis De atividade Mágica Onde esses Esses atos mágicos Podem Atuar São eles A feitiçaria O xamanismo A magia ritualística Magia ancestral Alta magia Esses são Os cinco níveis De magia Que podem ser Incorporados Esses atos mágicos Feitiçaria É o ato De fazer feitiços Muito Dito como Bruxaria Também Ato de fazer feitiços Conjurar feitiços E esses feitiços Podem ser Pragmáticos Ou dogmáticos O xamanismo Ele é Uma cultura Milenar Muito antiga Diz respeito A uma das Mais antigas Culturas Mágicas Não é Uma religião Apesar de Ser Tido como fé É uma crença religiosa Mas não é uma religião Instituída E sim São um conjunto De práticas Mágicas E ritualísticas Que fazem A composição Do que é o xamanismo Muito Antigo Práticas Indígenas Práticas De cura De ancestralidade Conexão Com o mundo espiritual Com o eu interior Práticas Com ervas Então o xamanismo Ele não é uma religião O que muitos Costumam Confundir Tá E dentro do xamanismo Tem muita Tem muito tipo De uma magia Que se chama Magia ritualística Que também é um dos Cinco níveis De magia Da magia ritualística É um nível de magia Bem mais complexo Do que a feitiçaria E do que o xamanismo A magia ritualística Ela engloba Várias coisas Ao ponto de ser Um ritual Assim como o casamento É um ritual Bem complexo A magia ritualística Também em si É muito mais complexa Quando Nós alinhamos Todos os parâmetros De magia Ou seja Todos os elementos Que nós temos De magia E alinhamos eles Com as energias Planetárias Com os dias da semana Horas Isso faz Ser um ritual Tá Então Nem sempre Um feitiço Ele é Somente um feitiço Ele pode ser Um feitiço Ritualístico Tá Então Diferente também De cerimônia ritualística Ok Que aí já é Outro tema Para um outro Vídeo nosso Nós temos também A magia Astral Ou seja Magia astral É aquela magia Que mexe Com o plano Astral Uma magia De total conexão Com esses seres Elevados Com esses seres Espirituais Tá Mais um termo Que nós temos É alta magia E é o último Nível de magia Ou seja Dada o grau De complexidade Do feitiço Da prática Xamânica Que da magia Ritualística Também da magia Astral Nós temos Uma alta magia Alto grau De complexidade Quando se envolve O mundo espiritual Quando se envolve Toda a ritualística Feitiços Práticas milenares Nós temos aí Alta magia Ok Não significa Que É Por ser alta magia Somente Altos E poderosos Magistas Podem Executá-la Basta apenas Estudar Compreender E Muita força E muita vontade De Compreender O que está Estudando Ok pessoal Então É muito tranquilo Muito Prático No nosso dia a dia Mas esses são Termos aí Que podem nos confundir E as vezes Nas leituras Nos prejudicar Por falta Do conhecimento Tem um termo Utilizado Atualmente Que tem sido Um pouco Pejorativo Para as pessoas Que usam Que muita gente Desconhece Que é o termo Baby Witch Baby Witch Seria Uma bruxa Bebê Uma bruxa Infantil Traz para a pessoa Um termo Muito infantilizado E isso Não é muito legal Né Dentro Dentro Da Da magia Tá É Baby Witch Geralmente Eles consideram Aí Nessa nova onda Como pessoas Menor que 12 anos Que praticam magia Né É É um termo Que nós precisamos Tomar cuidado Porque isso Acaba sendo Que pejorativo Ah Você é um Baby Witch Tipo Como se a pessoa Fosse menos Como se ela fosse inferior E a maturidade Não Diz respeito A idade Tem muitas pessoas Mais novas Que tem Muito mais maturidade Do que pessoas Mais velhas Não é mesmo Então É Muito cuidado Com a utilização Desse termo Baby Witch Para você Não ser prejudicado Também tem Uma diferença Muito grande De nomenclatura Entre Iniciante Na magia Que seriam Esses Baby Witch Que eles falam E iniciados Na magia É muito diferente Tá Iniciantes São aqueles estudantes Que estão estudando Que estão compreendendo Sobre o assunto Que estão começando Agora Menos de um ano Né Começando a entender Esse mundo complexo Que é o mundo Da bruxaria É Então Esses são chamados De iniciantes Iniciados São aqueles Que dão a entrada Nesse mundo Afundo Afundo Ou seja São iniciados Passam por um ritual Passam por uma magia Ritualística Muito comumente Acontece isso Na Wicca A iniciação Não no Wicca Muito também Agora uma nova onda De auto-iniciação Né Essa auto-iniciação Também não se dá Do dia pra noite Ela tem um grande Estudo Né Então é muito importante A gente entender Esses termos Iniciado E iniciante É bem diferente Um termo do outro Esse foi mais um vídeo Pessoal Eu espero que vocês Tenham gostado É só pra mais A gente se ater A esses Termos Que nos pegam Aí nas leituras Dos livros Principalmente Se vocês conhecem Mais termos Que não conhecem E querem ver aqui No nosso canal Coloquem nos comentários Os termos Né As nomenclaturas Ou níveis de magia Que vocês andaram lendo Que vocês gostariam De ver aqui E aí Nós É Vamos trazer Pra vocês aí Mais né Desses temas Que vocês sugerirem E dessas Nomenclaturas também Eu agradeço Gratidão Por terem ficado Até o final Abençoado sejam Curta Compartilhe Incentive-nos A continuar Esse trabalho A buscar A levar Essa chama Adiante Do conhecimento Gratidão a todos E abençoado sejam Tchau E abençoado sejam E abençoado sejam